É um dia muito especial, porque é impossível o ser humano se desenvolver sem família. Patinho, o aborto é isso aqui. É o massacre dos poderosos contra os indefesos. Ninguém nasce gay. O homossexualismo é um comportamento. Eu vou fazer uma definição. O Brasil pode falar do diabo mal. Pode falar mal de Deus. Pode falar mal de político. Pode falar mal de presidente. Pode falar mal de pastor. Pode falar mal de padre. Pode falar mal do diabo que carregue. Mas se falar alguma coisa contra o homossexualismo, homofóbico. Vai ver se eu tô na esquina.